Como é que é o soca, dona? Vai lá tomar essa providência. Tá. Vai, Lelé. Tá ótimo. Obrigada. Ei, Perpétua. Oi. Tá tomando seu cafezinho, é? Tô esperando, né? Parar essa confusão. Que confusão? Você não tá sabendo? Não. Senta, Rocinha, que eu te conto. Sabe o que é? O senhor Alair acordou cedo e foi assaltar um banco. Como é que é? O Alair? É. É isso que você ouviu. Aí depois, depois ele foi fugir pro Paraguai. Ah! Mas eu acho que não era ele que tava indo pro Paraguai, não. Não, só que ele não enxerga direito, né? Ele tem um problema de catarata. É. Aí ele bateu o carro no portão da Clotilde. Ô, Perpétua, eu tô achando que essa história não foi bem assim, não. Você não tá fazendo aí uma salada? Salada não tem, Rosinha. Tem omelete. Bom, olha só. Eu vou procurar a Shirley, porque eu acho que ela deve ter informações mais concretas. Será que vão consertar o portão com concreto? Ai, a senhora Alair atende, atende. A senhora Alair não tá atendendo. Ai, atende, atende. Eu fico nervosa. Atende, senhora Alair. Shirley, Shirley, deixa eu te falar uma coisa. Fala. Estou indo lá no cerqueira. Quer que eu traga alguma coisa pra você, de lá? Não, não quero nada. Eu não tô com cabeça. Eu tô nervosa com o senhor Alair no banco. Relaxa. Não, a gente tá exagerando essa preocupação aí, viu? Não, eu tô preocupado que ele pode estar preso em algum lugar. Errada você não tá. O que que é isso aqui, gente? Ah, ele disse que isso daí ele tá passando energia positiva pro senhor Alair. Ih, e tem uma coisa que o senhor Alair não tá precisando é de energia. Ele tá cheio de energia. Ô, Shirley. Oi. Olha só, eu ouvi, assim, uma história meio confusa. E aí, o que que tá acontecendo? Então, o senhor Alair foi ao banco e o banco que ele está, a agência, está sendo assaltada. Ele tá lá. O quê? Falei. E o que que aconteceu com ele? É, não aconteceu nada não. Na verdade, ele tá lá tentando, tentando fazer um depósito. Ah, mas meu Deus do céu! Você sabe que hoje em dia a gente faz tudo... Olha aí! Olha lá! O que que foi? Olha lá! Olha lá! Olha lá! Minha energia positiva! Não falei? Tá bom, senhor Alair, tá bom. Obrigado. Obrigado pela energia. Tá bom, tá? Fica calmo, tá? Senhor Alair, o que que aconteceu? O que que houve? Eu... Eu... Eu tive que pular o muro, senhor. Do banco? Oh, parabéns, senhor Alair! O senhor é um verdadeiro herói, meu Deus! Alair! 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 Seu Alair, pra que que o senhor fez isso? Eu tava indo agora lá no cerqueiro pra pedir pra ele tirar aquela carência e resolver a sua história aí... Se eu fosse esperar a sua ajuda, eu ficava lá até o final do ano, Lelé. Ah, senhor Alair, mas o senhor não tava no banco? Como é que é? Não, 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 não. Teve uma pequena confusão. Eu tava na casa do Clotilde e algum idiota veio, bateu o carro no portão e eu fiquei preso lá. Foi isso que aconteceu. No caso, o idiota é o Leleco. O que é isso, dona Glorinha? Como é que a senhora foi fogueira com que a dona descobre o seu ralzinho aqui? Como é que eu não desconfiei? Tinha que ser o irresponsável do Lelé. Irresponsável, é? E quem te ajudou a sair de lá? Ninguém! Eu tive que me virar sozinho! Na verdade, eu esqueci desse detalhe. Foi mal, desculpa.